Ainda que o inimigo vier me atacar Ainda que a espada vier me inflamar Ainda que fome tenha que passar Eu não deixarei o meu Jesus e nem vou deixar Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel A uma carreira para correr, a uma vitória para cansar A cada dia ao meu Jesus serei fiel Ainda que o inimigo vier me atacar Ainda que a espada vier me inflamar Ainda que fome tenha que passar Eu não deixarei o meu Jesus e nem vou deixar Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel A uma carreira para correr, a uma vitória para cansar A cada dia ao meu Jesus serei fiel Ainda que o inimigo vier me atacar